Almejando bem mais do que alguns anos passados Quando eu tava com meus pais O mundo pede jogo de cintura Eu sempre tô atrás da minha cura Eu sempre tô atrás da minha cura Eu sempre tô atrás da minha cura Porque eles se falam sobre ficar milionário De uma hora pra outra é pura cara de pau Você arruma um jeito de mostrar quem é que manda Ou vai pro crime bem ciente das cobranças do final A cena é um parquinho brincando de carro em casa Cabeça pra baixo devorando base em base Qual o embasamento pra falar do meu corre? Sério eu vi suas guias, juro que achei um corre Nada mal na moral, noite de segunda-feira Casual chinelinho pronto pra tomar uma brilha Animal que esse cara é tropical mesmo sem um tostão Marolando eu sempre tô atrás da minha cura 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 Joga pro universo que tu quer mudar de vida Faz da hora igual é um novo ponto de partida Se afasta de quem te alastra Mano, eu tô cansado desses fake friends Only tropicalia Sempre muito fashion street Marco o seu canalha Muito fogo nos assis Não vou fazer dinheiro em cima dos meus mano Na cabine do estúdio ela tá cavalgando Se bobear antes do street, o pai tá decolando Eu sei de todos que nas costas seguem difamando Eu quero mais rapazes Sempre tô atrás da minha cura Eu 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 tô beijando bem mais Alguns anos passados quando eu tava com meus pais Eu sempre tô com minha cura 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 Obrigado.